Sexto ano, na aula de hoje nós estaremos corrigindo a nossa quinta atividade de matemática relacionada ao livro didático e as operações matemáticas com os números naturais. Nossa primeira atividade é na página 41, número 11. Durante o ano de 2018, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante esse ano? Bom, nós iremos então somar os valores, as partidas que ele ganhou, 49, com as partidas que ele empatou, 18. 9 mais 8, 17, você vai escrever 1, 7 nas unidades e subir 1 nas dezenas. 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6, 67. Porém, ele perdeu 5 partidas, então nós vamos acrescentar mais essas 5 partidas. 7 mais 5, 12, eu vou escrever o 2 nas unidades e subir 1 nas dezenas. 1 mais 6, 7. Ou seja, esse time disputou 72 partidas. Próximo exercício, página 49, número 17. Um avião Boeing 747, ele pode transportar 370 passageiros. E um avião DC-10 pode transportar 285 passageiros. Quantos passageiros o Boeing 747 pode transportar a mais que o DC-10? Eu quero saber qual é a diferença entre esses dois aviões. A quantidade de pessoas que um pode levar a mais do que o outro. Sempre que eu quero saber a diferença entre dois números, eu tenho que subtrair esses números. No nosso caso, nós vamos subtrair o número dos 370 por 285. Na subtração com os números naturais, é obrigatório que o primeiro número seja maior do que o segundo. Então, 270 em cima e 285 embaixo. E aí, eu vou fazer a subtração começando das unidades. 0 menos 5, não tem como. Então, o que eu vou fazer é ir até a casa das dezenas e retirar uma dezena. Quando eu retiro uma dezena, uma dezena vale 10. Então, no lugar do 0, agora nós retiramos. 1, 1 do 7, passamos para o 0, ficamos com 10. 10 menos 5, 5. Já a casa das dezenas perdeu uma. Ela tinha 7 dezenas e agora tem 6 dezenas. 6 dezenas não tem como subtrair de 8 dezenas. É como ter 60 e tirar 80. Não tem como. Eu vou para a casa das centenas e retiro uma centena. E passo para as dezenas. Uma centena não é 100? Então, aqui é como se eu tivesse 160 menos 80. 160 menos 80, ou 16 dezenas menos 8 dezenas, 8. Já nas centenas, tinha 3 centenas, 300. Eu retirei 1, ficou apenas 2 centenas, ou 200. 200 menos 200, ou 2 centenas menos 2 centenas, 0. 85 é a nossa resposta. Ou seja, o avião, o Boeing 747, consegue carregar, levar, 85 pessoas a mais do que o avião DC-10. Quando eu estou fazendo a subtração com o algoritmo ou soma, eu posso falar 2 menos 2, 16 menos 8, não tem problema. Deixe que eu compreenda que na casa das dezenas, eu tenho dezenas, cada dezena é 10. Então, se eu tenho 16 dezenas, eu tenho 160 aqui. E 8 dezenas corresponde a 80. 2 centenas corresponde a 200. Então, se eu conseguir entender isso, eu posso fazer o cálculo normalmente. Próximo exercício, página 57, número 66. Uma parede tem exatamente 20 tijolos de comprimento e 15 tijolos de altura. Quantos tijolos foram utilizados para construí-la? Eu vou analisar aqui que eu tenho uma fileira de tijolos e uma outra fileira. E aí, depois, nós vamos completando essas fileiras. Bom, eu posso multiplicar o comprimento pela largura da quantidade de tijolos e saber qual for o total. Então, você tem 20 multiplicado por 15. Quando você está multiplicando, eu vou começar das unidades, do número que está abaixo. Nós temos os dois fatores, o 20 e o 15. Eu vou começar do número 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Como não posso subir, então eu escrevo 10 e fico com 100. A casa abaixo do primeiro algarismo, ela vai ficar vazia. Por isso, eu coloquei um sinal de mais, para indicar que aqui eu não posso escrever nada. Agora, eu vou multiplicar o número 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E eu faço a soma. Repete o 0, porque não tem outro número para somar. 0 mais 0, 0. 1 mais 2, 3. Ou seja, foram utilizados 300 tijolos. Próximo exercício, página 63, número 82. Uma indústria produz 183 peças e quer colocá-las em 12 caixas. De modo que todas as caixas tenham o mesmo número de peças. Quantas peças serão colocadas em cada caixa? Nesse exercício, você vai imaginar repartições. Então, eu tenho um total e desse total eu vou pegar pedaços deles para poder colocar em caixas. Então, sempre que tem essa ideia de repartir, de dividir as coisas, eu vou usar a operação de divisão. Então, eu vou dividir o número 183 pelo número 12. A divisão, ela é a operação matemática inversa da multiplicação. Então, para utilizar o algoritmo dela, eu tenho que saber a multiplicação. Eu vou começar do primeiro algarismo. 1. Ele não pode ser dividido por 12, porque ele é menor. Então, você vai para o próximo. Junta o 1 com o 8, formamos o 18. 18 já é maior do que o 2, então 12. Então, eu posso fazer a divisão. Eu vou imaginar um número que eu multiplico por 12, que se aproxima do 18 sem ultrapassar. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 12 é 24. 24 ultrapassou, então eu tenho que utilizar o 1. 1 vezes 12, 12. E agora eu faço a subtração. 18 menos 12, sobre 6. 6 é o resto dessa divisão que nós fizemos. É um número sempre menor do que o número que está na chave. Então, eu vou precisar descer o próximo número, o que está depois do 8, o número 3. Junta o número 6, porque aí vai formar 66, e 66 é maior do que 12. Então, ele pode dividir. Eu vou continuar procurando o número, que ao multiplicar ele por 12, se aproxima do 63 sem ultrapassar. Bom, 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 12, 48. 48, 48. Aliás, 12 vezes 3, 48. 36, aliás. E 12 vezes 4, que é 48. 12 vezes 5, é 60. Então, eu vou utilizar o 5. Por que eu não vou tentar o 6? Porque se eu estou contando de 12 em 12, e 12 vezes 5 já é 60. 12 vezes 6, eu posso até não saber quanto é. Mas eu sei que tem que ser maior do que 63. Então, eu vou escrever o 5, e vou multiplicar o 5 por 12, que é 60. Vou escrever o 60 abaixo do 63, e vou subtrair. 63 menos 60, sobra 3. Bom, 3 não divide por 12, e eu também não posso continuar a divisão, porque não tem outro número para descer junto com 3. O que isso quer dizer? Que vão ser colocadas 15 peças em cada caixa. Porém, vai sobrar 3 peças que ainda não vão ter, que não vai ser colocada nas caixas. Próximo exercício, página 65, número 94. Efetue as expressões abaixo. Uma expressão numérica é uma resolução de operações matemáticas na qual você tem mais do que uma operação para ser realizada. Então, você tem que seguir uma ordem. A ordem é que se tem sinais associativos, você começa sempre por ele. Quem são os sinais associativos? O parênteses, o cochete e a chave. Então, você sempre faz nessa ordem. E depois, as operações matemáticas. Quais são as ordens dela? Como nós já estudamos potência e radiciação, elas devem ser resolvidas primeiro, se elas aparecerem. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Então, tem que seguir essa regrinha. Na letra A, nós temos dois sinais associativos. Então, nós vamos resolver tudo o que está dentro dos parênteses primeiro. Depois, tudo o que está dentro do cochete. E, por último, nós resolvemos o que estiver fora, se tiver algo fora. Bom, na letra A, primeiro eu tenho um cochete. E aí, eu tenho um parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho uma subtração. Então, eu vou resolver primeiro. 50 menos 30, 20. Repete a divisão. Dentro do segundo parênteses, nós temos duas operações matemáticas. Então, eu vou fazer as duas. Posso fazer as duas de uma única vez, ou posso fazer passo a passo. 4 menos 2, 2 mais 3. Fecha o parênteses, fecha o cochete, multiplica por 3. Ainda tenho uma operação para fazer no parênteses. Eu vou repetir tudo até chegar no 2 mais 3, 5. Então, todos os outros valores eu repeti. Cochete, 20, dividido por 5. Fechei o cochete, multiplicado por 3. Agora, nós vamos resolver o que está dentro desse cochete. 20 dividido por 5, 4. E 4 vezes 3, 12. Na letra B, eu tenho os três sinais associativos. Então, eu vou começar pelo parênteses. O 4 mais 6. Até chegar no 4 mais 6, você vai repetir todos os valores, todos os sinais, todos os símbolos. Repete o 25, repete o mais. E 6 mais 4 é 10. Agora, eu fecho o cochete, porque não precisa mais de parênteses. E continuo repetindo todos os outros valores. Agora, eu vou resolver o que está dentro do cochete. O 25 mais 10. Volto e faço o mesmo processo. Continuo repetindo todos os valores. O 8 vezes. E somo 25 mais 10, 35. E vou continuar repetindo todos os valores. Agora, eu vou resolver o que está dentro do cochete. Da chave, aliás. Dentro da chave, tem três operações matemáticas. Duas multiplicações. Que são os pontinhos. E uma soma. O que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação. Depois, eu resolvo a soma. Vou repetir o 60, o mais, a chave, o 40, o mais. E vou multiplicar. 8 vezes 35, vezes 3, 840. Fecho a chave, mais 8. Continuo resolvendo dentro da chave. Repete o 60, o mais, 40 mais 840, 888, mais 3. Agora, eu tenho duas operações matemáticas. Mas, as duas são soma. Então, não faz diferença. Você pode somar 60 mais 880, mais 8, 948. Na letra B, eu tenho dois sinais associativos. O parênteses e o cochete. Então, eu vou começar do parênteses, aliás. Repete o cochete e olha dentro do parênteses. Tem duas operações matemáticas. Tem uma subtração e uma multiplicação. Você começa da multiplicação. Mesmo que ela não seja a primeira. Repete o 50 ou menos e multiplica. 10 vezes 2, 20. Fecho o parênteses, dividido por. Dentro do segundo parênteses, tem duas operações também. Uma divisão e uma subtração. Começa pela divisão. 10 dividido por 2, 5, menos 3. Fechei o parênteses, fechei o cochete, mais 15. Agora, eu vou resolver os dois parênteses. Como eu vou terminar a conta dentro deles, não precisa de parênteses mais. Então, eu vou repetir só o cochete. 50 menos 20, 30. Vou repetir a divisão. 5 menos 3, 2. Fechei o cochete, mais 15. 30 dividido por 2, 15. 15 mais 15, 30. Na letra D, eu tenho dois parênteses. Então, é por eles que eu vou começar. 40 menos 24, 16. Vou repetir a divisão. Vou repetir o sinal. Vou repetir a divisão e o 4. E o sinal de soma. No segundo parênteses. 10 mais 5, 15. Agora, não tem sinal associativo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso resolver na ordem que aparecer. Aliás, eu posso resolver na ordem de prioridade. Divisão e multiplicação se resolvem antes da soma e da subtração. Então, eu vou dividir. 16 dividido por 4. 4. 4 mais 15, 19. O exercício 12, ele pede para calcular o valor da expressão, da expressão numérica. Na letra A, nossa primeira expressão numérica é 5 mais 1 elevado ao quadrado, menos 5 vezes 6. Aqui eu tenho um sinal associativo, que é o parênteses. Então, eu sempre vou começar por eles. Eu vou somar. 5 mais 1 é 6. Mas observe que esse parênteses, ele tem um expoente 2. Então, o 6 vai ter um expoente 2. E vou repetir os demais valores. Menos 5 vezes 6. Você tem três operações matemáticas aqui. Tem a potência, tem uma subtração e tem uma multiplicação. Se você tem todas as operações matemáticas, começa sempre da potência e da raiz. Depois, multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Então, o que é 6 elevado a 2? É a base 6 sendo multiplicado duas vezes. 6 vezes 6, que é 36. E agora eu posso resolver a multiplicação. 5 vezes 6. Eu vou repetir o sinal negativo, o sinal de menos, e vou multiplicar. 5 vezes 6, 30. 36 menos 30, 6. Na letra B, eu tenho dois sinais associativos, dois parênteses. Então, vamos começar por eles. 8 dividido por 2 é 4. Observe que o parênteses tem um expoente 3. Então, eu vou repetir o expoente acima do 4. Vou repetir o sinal de menos, e vou resolver dentro do parênteses a subtração. 8 menos 2, 6. O parênteses também tem um expoente 2, então vou repetir esse expoente. 4 elevado a 3 é uma potência. É o número 4 sendo multiplicado 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vou repetir o sinal negativo, e faço o mesmo processo com 6. 6 ao quadrado é o 6 vezes 6, 36. 64 menos 36, 28. Próximo exercício é o número 13. Determine os seguintes conscientes. A potência é uma operação matemática que tem algumas propriedades, algumas características. Uma dessas propriedades, ela vai dizer o seguinte. Se você tem uma divisão entre potências e a base é o mesmo número, você repete essa base e subtrai o expoente. Então, na letra A nós temos 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 5. A base é o número 2, eu vou repetir ele. E vou subtrair os expoentes. 8 menos 5, 3. Eu vou ficar com 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Na letra B eu tenho 8 elevado, 2 elevado a 8, dividido por 2. Quando não aparecer expoente, o expoente é 1. Então, eu vou repetir a base, que é 2, e vou subtrair o expoente. 8 menos 1, 7. O que é 2 elevado a 7? É o 2 sendo multiplicado 7 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Letra C. Eu tenho 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 8. Aqui, você já pode escrever um direto. Por quê? Não importa qual seja o valor de 2 elevado a 8. Quando você divide dois números iguais, a resposta é sempre 1. Mas, nós também podemos aplicar a propriedade. A base é o 2, eu vou repetir. O expoente é 8. Então, eu vou subtrair. 8 menos 8, 0. Por definição, quando nós estudamos potência, qualquer base elevado a 0, exceto que essa base seja 0, a resposta é sempre 1. Letra D. 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 7. A base é o 2, eu vou repetir ela e vou subtrair. 8 menos 7, 1. 2 elevado a 1 é o mesmo que multiplicar o 2 uma única vez. É o mesmo que 2. Letra E. A elevado a 4, dividido por A elevado a 2. A base é o A. Vou repetir. E vou subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. O que é o A elevado a 2? É o A sendo multiplicado duas vezes. A vezes A. Próximo exercício, número 14. Calcule o valor das expressões. Bom, quando você está resolvendo a expressão, começa sempre do parênteses. Então, dentro desse parênteses, nós temos 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Lembra das propriedades da potência? Se está dividindo base iguais, subtrai os expoentes. Se está multiplicando, soma os expoentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base 4 e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. E vou repetir os demais. Elevado a 2, dividido por 5 elevado a 8. Eu ainda não tenho parênteses. Então, eu vou repetir o número 5. E agora, eu tenho potência de uma potência. Eu tenho 5 e o 2. Eu vou multiplicar esses dois expoentes. 5 vezes 2, 10. E vou repetir o que não está no parênteses. Dividido por 5 elevado a 8. A base é igual, é 5. Eu vou repetir. E eu vou subtrair agora os expoentes. 10 menos 8, 2. O que é o 5 elevado a 2? É 5 vezes 5, 25. Na letra B, eu tenho dois parênteses. Então, eu vou começar por eles. No primeiro, eu tenho uma multiplicação. E a mesma base. A base é 3. Então, você vai repetir a base. E vai somar os expoentes. 4 mais 2, 6. Vai repetir o expoente que está fora, o 3. Repetir a divisão. E nós vamos para o próximo parênteses. Nós temos 3 elevado a 4, elevado a 4. A base é 3. Repete. E multiplica os expoentes. 4 vezes 4, 16. Nós ainda temos um parênteses. Repete a base, que é o número 3. E multiplica os dois expoentes. Por que eu estou multiplicando? Porque eu tenho um parênteses. 6 dividido por 3, 18. E vou repetir. Dividido por 3, elevado a 16. Eu tenho duas bases iguais e uma divisão entre elas. Eu vou repetir a base, que é o número 3. E vou subtrair os expoentes. 18 menos 16 é 2. O que é um 3 elevado a 2? É o 3 vezes 3, 9. Letra C vai ser igual a... Um parênteses. Começa dele. Dentro desse parênteses tem duas potências. Essas potências estão dividindo e tem a mesma base. A base é o número 5. Então, você vai repetir o número 5. E o que você vai fazer com os expoentes? Na divisão. Subtrai. 13 menos 10, 3. Tenho 2, que é um expoente que está fora do parênteses. Então, eu vou só repetir. Fechei o parênteses. Repetir o 2. Dividido por 4, elevado a 5, elevado a 4. Eu vou continuar resolvendo o parênteses. Vou multiplicar o 3 e o 2, que é 6. Repete a base. E agora, o expoente é 6. Dividido por 5, elevado a 2. Eu fiquei ainda com duas bases iguais, que é o 5. Vou repetir. E uma divisão entre essas duas bases. Então, você vai subtrair. 6 menos 4, 2. O que é um 5 elevado a 2? 5 vezes 5, 25. Na letra D, eu tenho um parênteses. Então, eu vou começar dele. Nesse parênteses, eu tenho uma base, que é 3, e tenho uma divisão entre essas bases. Eu vou repetir essa base, 3, e vou subtrair os expoentes. 7 menos 4, 3. E vou repetir os demais. Tenho um parênteses, tenho um expoente 2, dividido por 3, elevado a 5. Vou resolvendo essa parênteses. Vou repetir o número 3 e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Dividido por 3, elevado a 5. Não temos uma base que é 3? Vou repetir o 3. Há uma divisão entre elas? Então, você subtrai. 6 menos 5, 1. O que é 3 elevado a 1? É multiplicar o 3 uma vez. Ou seja, 3. Na letra E, eu tenho um parênteses. Mas, antes de chegar nele, eu tenho 5 elevado a 13, dividido. Então, eu vou repetir. E agora, nós vamos resolver o parênteses. A base é 5, repete. Os expoentes são 3 e 4. Multiplica, 3 vezes 4, 12. Vezes 5. Bom, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer a divisão. Lembra? Quando eu estou resolvendo a expressão numérica, dividir e multiplicar, você pode fazer na mesma ordem. A base é 5, repete. E subtrai os expoentes. 13 menos 12, 1. O que é 5 elevado a 1? É o próprio 5. E 5 vezes 5, 25. Porque já tinha um 5 no final da nossa conta. Bom, concluímos assim o nosso exercício de número 14. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos exercícios. Viper o nosso quadro, até o próximo vídeo, nós preferimos. Vamos agora. Vamos lá. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.